Bora lá meus queridos e minhas queridas pra mais um vídeo de Overwatch aqui no canal e hoje nós vamos falar de Overwatch 2 cara O que que nós esperamos, o que nós queremos de Overwatch 2, o que que ele pode trazer de bom pro nosso joguinho querido e amado Vamos trocar essa ideia hoje porque Overwatch 2 cara tá aí meio que vindo daqui talvez um ano Vamos esperar né, um ano, um ano é bastante tempo, dá pra gente conjecturar bastante, dá pra gente sonhar bastante E eu tenho uma lista de coisas que eu gostaria de ver no jogo e obviamente eu vou querer saber a sua lista também O que que você concorda que eu tô falando e o que você acha que poderia ser acrescentado ou que você nem gostaria que viesse no Overwatch 2 Então vai deixando o seu like, vai se inscrevendo nesse canal, compartilha esse vídeo aqui naquele grupo de WhatsApp que você tem do colégio Compartilha também naquele grupo de família, não tem problema, qualquer coisa a gente canta umas músicas de igreja aqui Dá aqueles bom dia maneiro que tem no grupo da família Vai dar essa força aí compartilhando o vídeo pra ajudar a gente, não esquece, comenta aqui embaixo e deixa muito like Agora vamos lá, vamos pra nossa lista de coisas que queremos no Overwatch 2 A primeira coisa que eu coloquei aqui, eu acho que se todo mundo, não tem ninguém que vai discordar de mim, eu acho que todo mundo quer isso Que o jogo não venha full price Exatamente isso que você ouviu, eu gostaria e eu imagino que vocês também, que o jogo não viesse com um preço cheio Preço completo que a gente chama né, 150 reais e no console lá por volta de 200 né Que é mais ou menos como é hoje o Overwatch 1 O que eu acredito que possa acontecer é que o Overwatch 1 ele fique mais barato, tanto no PC quanto no console E aí venha o Overwatch 2 com um preço maior, tipo 150 reais e 200 reais no console Mas caso você compre o 2, você automaticamente ganha o 1 de graça né, vamos colocar dessa forma Aí sim, se você já viu esse vídeo que eu vou colocar aqui meu no card, você já tá entendendo tudo sobre a questão de como será cobrado o Overwatch 2 Ah coruja, eu não faço ideia do que você está falando, então clica aqui, card que eu vou colocar aqui e aí você vai ficar sabendo Vamos para o próximo item da lista, mais heróis por ano Acho que você concorda comigo nesse aqui também né, temos que combinar que 3 personagens por ano é pouco sim O Overwatch já existe aí há 4 anos, não tivemos mais que 10 personagens lançados Se eu não me engano estamos chegando perto disso Cara, não dá, tipo, a gente precisa ter mais mecânicas, mais estilos diferentes de jogo Não dá pra gente ficar nessa lentidão pra evolução do jogo Nós queremos e precisamos de mais heróis por ano A Blizzard falou que ainda vai lançar 2 personagens antes do Overwatch 2 Um provavelmente é a Echo, a Sojourner chega no Overwatch 2 Então tem alguém aí meio que já pronto pra vir entre a Echo e o próximo jogo aí, Overwatch 2 Vamos ver quem vai ser, vamos esperar pra ver o que vai acontecer Se você tá se perguntando aí, meu Deus, cadê o personagem do fim do ano? Eu também estou me perguntando isso, penso nisso diariamente e não consigo achar uma resposta Eu não sei o que a Blizzard tá pensando Porque ela criou um padrão que gerou uma expectativa imensa em cima dos jogadores, da comunidade E agora ela meio que jogou isso pro Terra Dá pra ficar triste? Eu acho que dá O próximo item da minha lista é um pouco antigo aqui pelo canal Se você acompanha meus vídeos desde sempre, você já conhece esse item Eu acho uma tristeza absurda a Blizzard ainda não ter colocado isso no Overwatch Que é a loja de itens Abandonar o sistema de caixinhas, pelo amor de Deus Porque ninguém aguenta mais chegar a um evento, ter 10 skins lendárias Você gastar 7 mil reais, 12 mil reais, vender o seu carro, a sua casa e não pegar todas as skins É mais ou menos isso que acontece E dá uma tristeza no coração, né Tipo, eu gostaria de abrir uma loja e falar assim Ah, eu gostei dessas 4 aqui, vou pegar essas 4 skins Ah, mas e aí eu não quero gastar dinheiro no jogo, coruja Então vou pagar 4 mil em cada skin 4 mil de dinheiros do joguinho, né Eu acredito que uma loja faria todo sentido No entanto, eu ainda tenho uma tristeza em relação a lojas da Blizzard Porque quem jogou Heroes of the Storm lembra como é a loja da Blizzard, né Uma skin custa 70 reais E se você quiser pegar ela com o dinheiro do jogo é 20 mil moedas Então tipo, é... né Acho que já ficou alto explicativo pra você ter que comentar isso aqui Mas eu gostaria sim de uma loja eficiente de cosméticos no Overwatch Porque como você já viu no Fortnite, no LoL, em vários outros jogos Em várias outras franquias Isso funciona e eu não sei porque que não tem isso no Overwatch até hoje 4 anos de Overwatch O item seguinte meio que combina com esse de cima Que seria a alteração de skins somente da arma Claro, eu não estou falando pra Blizzard vender skins só de arma no Overwatch Seria incrível, né Não tenho nem o que comentar sobre isso Mas eu estou falando especificamente de você ter uma skin, por exemplo O Reaper Drácula e o Reaper lá da abóbora que eu esqueci o nome agora E você só trocar a arma Você quer usar a arma do Reaper Drácula no Reaper normal Você quer usar a arma do Van Helsing lá do Caçador de Demônios do McCree No McCree normal Você só usar a arma Você escolher a arma que você quer e colocar no seu personagem as armas que você já tem Isso seria fantástico E além disso eles poderiam lançar skins temáticas de armas Por exemplo Trazer a arma de adamantium A arma de titânio A arma de diamante Sabe? Tipo trazer armas, skins Isso seria muito legal Porque é um jogo de FPS A gente vê a arma do boneco ali o tempo todo E não pode trocar a arma do boneco Os próximos itens, na verdade os próximos dois itens da minha lista Eles são também um pouco antigos Eu já comentei isso aqui no canal E são dois sistemas Um é o sistema de votação de mapa Sabe quando você passa o dia inteiro jogando e não cai no mapa que você gosta? Ou não cai em King's Row? Ou não cai... É disso que eu estou falando Você joga 3, 4 horas por dia Seria um milagre Porque a média de tempo de jogo da galera Tá rodando em torno de 2 horas hoje em dia Eu que vivo do jogo jogo 4 horas por dia E olha lá nas melhores das hipóteses Mas aí falando sobre os mapas Você as vezes passa horas jogando o jogo e não cai no mapa que você gosta Então a Blizzard poderia abrir uma votação de mapa ao final da partida E esses mapas poderiam intercalar De forma a elaborar que nenhum mapa ficasse sem ser jogado Sabe? Tipo se você votou em King's Row agora Nas próximas 10 votações King's Row não aparece Porque King's Row ganhou Então seria algo desse gênero Porque não dá pra você passar o dia inteiro sem jogar no mapa que você gosta É triste Ah, mas faz uma personalizada Não dá metade da XP que você ganha Jogando uma Kickplay ou uma ranqueada E é triste Sem falar que esse sistema de votação para uma ranqueada seria muito interessante Mas vamos deixar isso de lado Porque recentemente, né? Se você está acompanhando o canal e viu as últimas notícias Eles tiraram mapas, fizeram um pool de mapas, né? Ou seja, teremos mapas escolhidos para rodar em uma ranqueada Isso é bem legal Foi uma das melhores coisas que a Blizzard fez atualmente O outro sistema, como eu falei, são dois sistemas O outro sistema, já comentei bastante aqui no canal E é o sistema de times, guildas, grupos fixos Que seria você criar uma galera para jogar junto Botar uma salinha, botar um nome E aí quando você entrar na partida vai aparecer Coruja, Revoada Seria muito legal Ou tipo, seu nome e sei lá, o seu grupo do colégio Só coisa tipo, cara Grupos Todo mundo joga com amigos E todo mundo quer se sentir parte de um grupo Todo mundo quer fazer parte de algo Ter um sistema de guilda poderia beneficiar em XP Quando você jogar com seis membros da guilda Poderia dar caixinha extra Quando você jogasse time contra time fechado Cara, poderia ter um monte de coisa legal Baseado em times Eu não entendo qual a dificuldade da Blizzard De colocar um sistema de time O replay aí, como a gente sabe Demorou anos para sair do papel e entrar no jogo Aí eu fico imaginando quando que a Blizzard vai trazer O sistema de time para a gente Que é algo que agregaria bastante Daria para fazer muitas dinâmicas Dentro do sistema de times E por fim eu tenho outros dois itens Que também conectam um possível Overwatch 2 Bem trabalhado Que seria uma nova galeria de treino Bem sofisticada Com vários sistemas Para você treinar mira, reflexo Movimentação, esquiva Habilidades Cara, o Workshop provou Você pode pesquisar que você vai encontrar O Workshop de Overwatch provou Que é possível criar sistemas de treinamentos Absurdos para o Overwatch Porque cargas d'água A Blizzard ainda não mudou Aquela área de treinamento do Overwatch Eu não entendo E eu não sei te dizer o porquê Ninguém sabe Nem a própria Blizzard deve saber disso Porque sério, não faz sentido O Workshop é uma parada absurda Que já provou que dá para fazer coisas incríveis no Overwatch E eu não sei o que a Blizzard está esperando Cara, eu real não sei o que a Blizzard está esperando E eu espero que isso venha no Overwatch 2 Como nós estávamos falando de Workshop Sobre o lance de treinamento O meu último tópico dessa listinha É o próprio Workshop Que são coisas muito legais Mas você não quer ficar procurando Coisas na internet Para jogar o seu jogo preferido Você quer abrir o seu jogo preferido Abrir uma galeria E escolher o Workshop que você vai jogar Simples assim E a Blizzard poderia fazer algo muito simples Para te ajudar nisso Que era criar uma galeria oficial De workshops de fãs Olha que coisa simples, cara Você clica no botão Ele abre uma lista De 10 melhores workshops Criados por fãs Testados e aprovados Pela Blizzard Dando caixinha Dando XP extra Eu vou embora Eu vou embora, gente Desculpa Eu voltei só para dar tchau mesmo Porque eu não sou mal educado Mas vocês entenderam, né? Tipo, tem um monte de coisa irada Para colocar no jogo Que eu não sei Por que a Blizzard não põe E assim eu vou encerrar o vídeo Muito obrigado pela presença Deixa o like Se inscreveu no canal Compartilhou com seus amigos Muito obrigado Fique firme Fique doide